Como foi a reunião hoje? Tem hoje uma reunião extraordinária, assunto novo. Foi uma reunião importante porque nós tratamos esses fatos novos que vieram ao conhecimento público e que reforçam que o ex-presidente não teve direito a um julgamento imparcial e independente. Então, são fatos que nós vamos utilizar para reforçar a nulidade do processo e a inocência do ex-presidente Lula. De que forma que vão ser essas ações agora? Nós estamos definindo ainda, há estudos sendo feitos e oportunamente nós apresentaremos isso à justiça por meio de petições. O que é mais conclusivo, o que é mais incisivo nesses diálogos vazados? Absoluta falta de imparcialidade e equidistância das partes. A acusação foi tratada de uma forma diferente da defesa. Há claramente uma coordenação do juiz, da causa, em relação ao trabalho da acusação. E isso não é permitido. Isso, ao contrário, isso afronta a nossa Constituição, afronta a legislação. Há uma expectativa já por alguma decisão do STF? Nós temos a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal julgue os habeas corpus já pendentes, que veiculam matérias relevantes, inclusive a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula. São temas já apresentados ao Supremo e que aguardam o julgamento. Mas novos recursos, por enquanto, não. Nós temos a possibilidade, com esse material, de levar também fatos novos ao judiciário, para reforçar aquilo que nós sempre dissemos. A falta de imparcialidade, a falta de um julgamento imparcial, independente, a falta de tratamento igual à acusação e defesa, isso são fatos que nós, desde o primeiro momento, já havíamos levado aos processos, já havíamos feito a prova perante os tribunais. Infelizmente, até o momento, não houve esse reconhecimento. Nós esperamos que esses fatos novos possam efetivamente sensibilizar e mostrar ao nosso poder judiciário que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Nesse sentido, a expectativa do ex-presidente de que venham mais fatos, mais denúncias, inclusive em relação a episódios como o do 8 de julho, por exemplo, o episódio do habeas corpus, junto ao TRF4, houve alguma conversa nesse sentido? Não, nós temos que aguardar. O material que já foi divulgado é um material que reforça integralmente aquilo que sempre foi dito por nossa defesa. O material já divulgado é suficiente para revelar que o ex-juiz Sérgio Moro não atuou como um julgador equidistante, atuou sim como um coordenador da acusação e que depois proferiu um veredicto em cima de uma acusação que ele próprio ajudou a construir. Doutor Chano, os recursos que estão pendentes, juridicamente, eles podem levar em conta os novos fatos? Ou aí, para vocês colocarem esses novos fatos... Doutor Chano, os animatinhos, o advogado do ex-presidente Lula. Então, nós vamos, essa análise nós estamos fazendo, há um trabalho, uma discussão por parte da defesa, e nós vamos apresentar isso em juízo oportunamente. Não podemos agora apresentar uma definição, mas certamente esses fatos novos, esse material divulgado, será encartado nos processos para reforçar todos os nossos argumentos que já estão colocados há muito tempo. Doutor, como está o presidente Lula? O senhor conversou com ele? Ele recebeu essas... Ele viu essas notícias? Qual é a reação do ex-presidente? Olha, o presidente Lula, evidentemente, ficou bastante impactado pelo conteúdo desse material, mas, por outro lado, não é uma novidade. O ex-presidente Lula também sempre disse, sempre afirmou que não estava, como não está, recebendo um tratamento imparcial, um tratamento que seja compatível com a Constituição e com as leis. Então, é um material que, de certa forma, só reforça aquilo que era dito por ele há muito tempo e também era dito por nós, responsáveis pela sua defesa técnica. Então, o doutor Batocchi agora vai também fazer as considerações que... E já trilhando este caminho aberto pelo doutor Cristiano, duas foram as surpresas do presidente Lula. A primeira foi quanto à rapidez com que a verdade veio à tona, através desses diálogos captados e levados à publicação pela imprensa. Em segundo lugar, o elevadíssimo grau de promiscuidade entre quem julga e quem acusa, no mesmo processo, a desnaturar o princípio constitucional da imparcialidade do juiz. No nosso sistema, a Constituição da República Federativa do Brasil, que nos rege a todos e a todas as unidades da federação e a todos os cidadãos e cidadãs, estabelece condições para a validade de um processo criminal. E essas condições de validade, de legalidade, são chamadas de o devido processo legal. O devido processo legal contém, em seu bojo, as exigências da amplitude dos direitos de defesa, do contraditório e do juiz natural imparcial. Segundo a Constituição brasileira, nenhum julgamento é válido na esfera criminal se o juiz não for imparcial. Como o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, nós estamos a guardar a palavra do Supremo Tribunal Federal para que saibamos se a Constituição está em vigor ou não está em vigor. Se o que a Constituição exige deve ser atendido ou pode ser, digamos assim, flexibilizado, pode ser contornado. A palavra está com o Supremo Tribunal Federal, que nunca falhou na defesa da Constituição no nosso país. Como os senhores analisam o posicionamento do ministro Sérgio Moro? Ele minimizou as denúncias, disse que não haveria inclusive nada de mais? Pois é, me causa muita estranheza, muita estranheza este fato, porque ele disse que sempre recebeu advogados, sempre tatuou todo mundo de uma maneira igual. Eu, por exemplo, não fui recebido por ele. Eu sou um advogado com 52 anos de militância. Quando o presidente Lula veio a Curitiba para ser interrogado, na antevéspera, nós tivemos uma audiência. E eu procurei o então juiz Sérgio Moro no seu gabinete para tratarmos das questões de logística e segurança do acesso do primeiro interrogatório. Ele disse, mandou um recado através da diretora de secretaria, que não iria me receber e que eu dissesse o que tinha para dizer por escrito. E me causa surpresa ao ver que, em relação aos acusadores, o tratamento era muito diferente. Ele não só recebia, como trocava altas opiniões e altas considerações a respeito de como se acusar, e a respeito de como encaminhar, pelo que eu estou vendo, a se ter por verdadeiras estas gravações, estas publicações feitas por este site. O ex-presidente fez algum comentário sobre o posicionamento do ex-juiz, do procurador, ele mesmo, sobre as pessoas envolvidas? O presidente, como eu disse a você, ele manifestou essas duas surpresas, como disse o doutor Cristiano. Primeiro, já tão rapidamente a verdade veio à tona, ele disse assim, você tem razão, a verdade fica doente, mas não morre nunca, não é? Só não esperávamos que ela se recuperasse tão rapidamente. E o segundo motivo da surpresa foi o grau de promiscuidade, digamos assim, revelado nas trocas de diálogos através desse sistema, que eu nem sei direito como se chama, enfim, um sistema aí cibernético. Telegram. Telegram. Você não tem no seu celular a telegrama? Não, não tenho, eu sou da antiga geração. E quando o senhor fala do tempo da revelação, ele pessoalmente acreditava que essa verdade demoraria mais a vir à tona? Não, ele acreditava que isso não viesse à tona tão rapidamente, porque o esquema aqui é tão bem estruturado, estava tão solidamente organizado, que era praticamente inexpugnável. E eis que de repente, não mais que de repente, o jornalismo, a imprensa, vocês iluminaram este episódio, que era secreto, profundamente assustador, que se verificava na justiça do nosso país. Uma última, vamos lá então? Beleza, vamos lá então. Esses episódios vão ser levados a alguma corte internacional, como foi no início do julgamento do ex-presidente? Essa pergunta, doutor, que o senhor pode alergar. Tá. Nós temos, desde julho de 2016, um comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que trata especificamente da ausência de imparcialidade do juiz Sérgio Moro e também de outros órgãos judiciários que analisaram os recursos. E esses fatos são relevantes e certamente serão apresentados ao comitê para que também possa esse órgão internacional fazer o seu juízo e fazer as reparações que são necessárias também no âmbito internacional. Na opinião de vocês, vocês devem se afastar dos cargos para a gente desconfluir? Eu penso que talvez seja uma medida adequada. Me permite? Então nós estamos respondendo em conjunto aqui. A ordem dos advogados do Brasil, acho. A ordem dos advogados do Brasil, o Conselho Federal, está propondo o afastamento de todas as autoridades envolvidas neste escândalo revelado pelo... Intercept. Intercept. Certo. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela operativa. Viva a operativa! Viva a operativa! Parabéns! Onde estamos? Tivemos aqui a saída de Cristiano Luiz Martins e também do doutor Bató, que é advogado do presidente Lula. Estiveram agora na parte da manhã por cerca de duas horas com o ex-presidente. Trouxeram aqui algumas informações, sobretudo a partir das denúncias do site Intercept. Colocaram que isso vai repercutir em toda uma pressão sobre as devidas ferramentas legais, quer dizer, ações que já eram feitas por parte da defesa e agora no aguardo de que o Supremo Tribunal Federal também tome suas atitudes, reveja também posicionamentos e também se posicione nas votações a partir desses fatos e desses escândalos que apareceram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.